E aí, investidoras, tudo certo, investidores? Espero que esteja tudo tranquilo com vocês. Semana aqui, que em Jundiaí é um pouco mais curta, a gente tem feriado aqui o dia da padroeira da cidade. Quinta-feira, ainda não? Ainda não, dia 15. Vamos lá. Vamos falar sobre a Energiza, para vocês que querem dividendos, mas pretendem participar de um setor, de um subsetor dentro do setor de energia, que não é tão agradável, assim que é o de distribuição. Tá certo? Vamos lá. A Energiza aqui ofereceu ou apresentou, melhor, um prejuco nesse último balanço divulgado. A gente vai estar olhando já, já. Governância nível 2, não é a melhor dos mundos. Para a Unit, que eu vou falar, o Tag Along não é de 100%. Free Float. A gente tem aqui um Free Float legal. Gipar é o sócio majoritário, não tem governo no meio da jogada. Ela vem piorando aqui a sua qualidade de gestão da dívida em relação à capacidade de produção. Já fica vermelhinho aqui, para o segundo trimestre este ano. Aqui não computou exclusivamente o último balanço trimestral, mas ela foi deficitária. Então, é bom ficar de olho. É uma empresa que pode apresentar alguns precalços, gerando oportunidade. Certo? Para quem acredita na empresa, para quem quer comprar mais barato. Vamos lá. Aqui é o artigo que eu trago para vocês. Então, a Energiza apresenta prejuízo de 8,9 milhões no segundo TRI. Está certo? Pela Diana Chang. Bem recente esse artigo. Tem até, se vocês quiserem, para quem é mais CDF, nerds, tem o relatório completo aqui. Do RI. É só vocês baixarem aqui. Vou tentar lembrar de deixar esse cara aqui na descrição do vídeo. Mas, se não, é só vocês digitarem ENG11, ou ENG, Energiza, RI, no Google. Vocês acham tranquilamente. Não é difícil, tá? Quanto ela distribui de dividendos? Vamos trazer aqui. Ela distribuiu no ano de 2018, para as units, mínimo de 15 centavos, máximo de 65 centavos. Aqui tem até 2019 já, perdão. Vamos clicar aqui, vai aparecer vários. Não. Então, aqui, não sei se dá para tirar uma média burra, mas vamos colocar aí um mínimo de 15, um máximo de 65 centavos por unit. Então, é considerável, está certo? Considerável a distribuição de dividendos dela. Não é ruim, nem um pouco ruim. Aqui estão os meses, setembro, março, setembro, março. Esse ano aqui rolou mais um, abril. Então, bacana. Uma empresa aqui, para quem quer ter na carteira de dividendos, é interessante. Fundamentos, a gente percebe aqui, o segundo TRI está computado aqui, já está atualizado. Então, o segundo TRI, a gente tomou uma pancadinha aqui, certo? Mas, continuamos aí com o ROE, muito bacana. O ROE se tentando chegar a 10. Uma margem aí, que não é das melhores do mundo, mas existe uma margem interessante para o setor. Dividend Yield, como eu falei, é bacana. Ela negocia hoje, há três vezes o valor patrimonial. Então, está cara, não está descontada, não. A pele também está gordinha. Então, cabe a nós, grafistas aqui, tentar especular algum momento de queda, tá? E o que eu quero construir com vocês aqui? Primeiro de tudo, eu gostaria de construir todo esse fluxo comprador, que para mim foi o mais importante, certo? Vem, e aqui a gente vai ver que chegamos ao final dele, ou possivelmente ao final. Então, A, B igual a CD, a gente chega mais ou menos aqui. Depois, chegamos um topinho ali, não fizemos muita coisa aqui, não foi uma retração muito bacana. Quando eu projeto a partir desse cara, chegamos em R$50,03. Então, me parece ser uma região de suporte, perdão, de resistência, tá certo? Só analisando o fluxo. Outro indicador técnico visual que pode tentar ajudar a gente a administrar volatilidade é justamente um canal de alta, certo? Um canal de alta que eu colocaria aqui, certo? Mais ou menos por aqui ou até aqui, deixa eu ver. A partir desse cara aqui, desse topinho, certo? Um canal de alta para quem é chegado em canais de alta. Então, de maneira não muito certinha, tá certo? A gente tenta, vamos dizer assim, administrar, domesticar a volatilidade, que nunca é fácil. Formou-se aqui então, a gente tenta desenhar visualmente, tá? Um certo canal de alta para ajudar. Então, acho que é bacana para esse tipo de ativo, já que ele está tão bonitinho, né? Na volatilidade, está andando mais ou menos certinho ali. Então, eu acredito que o momento atual é o momento de inflexão de mercado. Não quer dizer que vai inverter tendência, vai começar a cair. Não, quer dizer que pode sim dar uma dropada. E nessa dropada, a gente tenta perceber os melhores pontos de negociação. E para mim, o melhor ponto de negociação atual é o 45,12. Tá certo? E trazendo vocês aqui para o diário agora, o ponto que eu falei do semanal ali, era justamente essa região aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês, essa região aqui, tá? Price Action, um pouquinho mais para baixo, 42,89. Mas seria uma bela de uma desvalorização, não sei se ela vai chegar a desvalorizar tanto para voltar para cá, mas eu também tenho aqui pontos, se eu tivesse que traçar linhas, né? No 42,89, certo? E depois somente no 40,55. Então, eu fico tranquilo aqui com ela, tá certo? Para que quando e se chegar lá, a gente tem todo o fluxo que eu estudei desde o começo lá para expandir para cima, tá? Mas pode muito bem pegar este fluxo aqui, caso ele venha a cair para essas regiões aqui, vamos dizer que ele cai aqui no 42, expandir ele de novo, tá? Para ajudar a gente, eu não vou estudar este momento atual, tá galera? Por que este momento aqui, né? Porque eu, com o PL, com os indicadores fundamentalistas, mas o alvo mensal aqui, praticamente, para mim já está caro, entendeu? Então, eu gostaria de ver pelo menos um drop nessa magnitude aqui, ó. Pelo menos um movimento assim, seria interessante de se ver, tá? E aí que sai uma recuperaçãozinha e mais uma repetição desse cara, tá? Aí sim, eu acho que ela vai estar descontada, próximo da banda inferior aqui do canal, médias devem estar chegando por perto, né? Deixa eu dar uma olhada na média de 200, ó lá, média de 200, média de 7,2 deve estar próxima, exatamente. Então, ó, acho que é bacana tentar observar o preço caminhando aqui nas médias, certo? Caminhando próximo das, pelo menos de uma das duas médias. Então, por enquanto, um pouco de paciência para ela aí. E é uma empresa cara, então vale a pena comprar um pouco mais barato. Tá certo, galera? Espero que vocês tenham gostado, tá? A gente sempre atualiza conforme os movimentos vão acontecendo. Grande abraço, tchau, tchau! E aí, gostou do conteúdo? Não deixe de comentar abaixo a sua dúvida, também as suas críticas e os elogios, por que não? Estou sempre de olho nos comentários. Se você quer se educar de maneira gratuita, eu deixei dois links aqui, Masterclass e também curso para iniciantes. Clique nos links que eu vou levar vocês para uma outra página, só lhe peço nome e e-mail, certo? Para vocês poderem aproveitar também o treinamento gratuito, sem precisar investir nenhum dinheiro.